Nem os CDs, nem os CDs Eu resolvi mudar, ser diferente Presta atenção que essa é pras gatas exigente Hoje eu dei descanso, minha maroc No parê não só vai subir as gatas shop Deixei guardado, meto o barão Fique ligado, eu vou putar pressão Até hoje eu pelé Pelé swingou, viu Zé? Vai! É que a moda eu lancei, a galera gostou Eu tô puxando meu parê não no trator Oh, 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 oh Paredão foda, a gente puxa no trator Ah, 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 ah Eu tô aqui é pra fazer Oh, oh, estou louca Paredão foda, a gente puxa no trator Ah, 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 ah Eu tô aqui é pra fazer oitacatá É caixa, é devagar de xobabai Colo aqui, bora canhão rei, que esquina do Iome Bora Rodrigo Novaes, meu deputado Eu já vim mudar, sei diferente Presta atenção que essa é pras gatas exigente Hoje eu dei descanso A Frontier, aí sim é o carro do homem Frontier X é a melhor do Brasil O reto é lusa Até já emprestei a minha high-lux Ô, mulherada, por favor, não se... É que a moda eu lancei, a galera gostou Eu tô puxando meu parê não no trator Paredão foda, a gente puxa no trator Eu tô do lindo e pra fazer oitacatá Paredão foda, a gente puxa no trator Rua aqui é pra fazer oitacatá Vai sete pé Rua, ru Ainda apanhar um cachorro Vai forte gás Vai forte gás Forte gás no swing, aumenta o som Porque as meninas tá descendo, dá o chão Vai, vai, arrocha forte Ô, 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 ô Paredão foda, a gente puxa no Tchá, tchá, tchá-tchá, tchá Tchá, 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 tchá O garcegla do meu Hudson O das coxas do rosto da fita Bora cair o meu patrão Vai meu engenador Só ando na moda de bubeira e sem jogar Filho de Sema é o líder Pego meu carrão, loto de mulher No tubarão eu faço logo o cabaré Essa doideira, sacudição As mina já tá louca subindo no paredão Quando a festa acaba eu chamo logo essas bichinhas Vamos tomar uma É no poço de gasolina, vai Fabrício Farra no poço, farra no poço A bebida é o esguia, as novinhas Farra no poço, farra no poço A bebida é o esguia, as novinhas Tira a gosto Farra no poço, farra no poço A bebida é o esguia, as novinhas Tira a gosto Vai brinquedo, primo rito Farra do mineiro, para quem deu Esquima do Iame Vai, Gordida Saveiro Mundo C10, Mundo C10 Passando na moda de bubera e sem jucar Fim de semana, onde nem fecha a gente vai Pego meu carrão e loto de mulher E o caçador tá lotado de mulher Essa doideira, sacudição As mina já tá louca subindo no paredão Quando a festa acaba eu chamo logo essas meninas Bora, toma uma É no poço de gasolina Farra no poço, farra no poço A bebida é o esguia, as novinhas Tira a gosto Essa vai dar dança a ouro, viu Adonis? Vai! Farra na lancha, farra na lancha A bebida é o esguia, as novinhas Tira a gosto Farra na lancha, farra na lancha As ratinhas, os caça-rato Bora, bora Fábio, riu, bora Melhor marina Ô putal, minha lancha é lá, viu Com a romba Bora, Fábio Riu, riu Bora, Fábio Riu, riu Posso ali? Tô chegando aí na minha lancha Viu, na riu, bora Calor Bora, Fábio, estigrão Nem o seu 10 Vai! Nem o seu 10 O porteiro intercone Lá na portaria Que eu ia de noite e também ia de dia Marcava com ela até de madrugada Tá sufocando, Adonis? Vai, carro! Tô vai subir, eu vou Tô vai descer, eu vou Caladinho, nasce, toca Eu vou fazendo amor Tô vai subir, eu vou Tô vai descer Quando me desloco, pronto, bloco O porteiro Tu conhece a massinha lá no 202 E como? E como? Tu conhece a Isabela lá no Trevinis? E como? E como? Tu conhece a Luaninha que tá morando sozinha? E como? E como? Lá na cobertura, Rafaela Tu conhece ela? E como? Vai! Eu já peguei uma vez Vou pegar de novo Os paizinhos de João Pessoa Tá ficando todo doido Eu não moro aqui Mas tem a minha vaga Só pra me chegar E pegar a mulherada Tu conhece a massinha lá no 202 E como? E como? Tô! Tu conhece a Isabela Vendora? E como? E como? Tu conhece a Luaninha que tá morando sozinha? E como? E como? Lá o gritinho do Adore Não, não é esse não, não é esse não Nem o C10 Nem o C10 Eita esse TBT histórico Bora cair no veículo O rei das passagens Vou viajar pra gramada aqui no rei das passagens Passagem tá garantindo do Arromba Arrombando tudo Eu tô igual o galeguinho Tando Arromba É forró que tu quer? Vai! Vai! Forró do caralho Eita que essa tem história com o Pega Bolo Olha Fabrícia Valdilão Valdilão também Mas hoje é o Chess É, vai dar confusão esse alô Vê o Fabrício Chama! Bora o rei das passagens Esquina do Ione Vem quem não venga O mineiro O meu primo me ligou Chamando pra tomar mer Tá com o carro lotado Pipadinho de muro Demola em cima da marcha Mexendo na direção Quando passa a federal Se joga do ar no chão O carro vem lotado Que Fabrício vem em pé Sabe da meu patrão De que tem outra mulher O som do pão da mala Só resenha Só resenha, mano Só resenha, não sabe? Tigrão Eu sou o rei O rei O rei da pá Perlito de uísque As galegas do opa Eu sou o rei Olha quem mora em pressão Arrudeado de mulher Seu TBD Sou o rei Vai Coca-Cola Oi, mesmo da hora Eu sou o rei O rei Que mora em pressão Arrudeado de mulher Ouvindo só no paredão Olha, Dunes O rei do iPhone É meu iPhone, aliás Bora, Sanchinho Bora, Brinquedo Primo Rico É o Japãozinho da Cajuíra Bora, Rodrigo Nova, meu deputado Nenhum CDS Nenhum CDS O meu primo me ligou Chamando pra tomar metade Carro lotado Pipadinho de mula É mula Semar na marcha Mexendo na p... Quando passa a federal Se joga do ar no chão O carro vem lotado Que Vinícius vem em pé Sabe da meu patrão De quem tem montar O som do porta-mala Deixei no meio da rua Gutei no porta-mala Duas galego na rua E no paredão Vai! Ele agora eu penduro Vai, Líder! Minha coleção de calcinha Eu sou o rei, o rei O rei da farra Territo de uísque Eu sou o rei, o rei, o rei da farra Territo de uísque As galega do opala Eu sou o rei Olha que bom de pressão Arroteado de mulher Eu vi no som do paredão Bora, Donaio! O DJ mais solteiro do Brasil Cartão Black Infinity Bem mal, se eu fosse mulher Eu gostava dele Oh, Donaio! Tu quer me pegar? Tô tentando na hora O rico é ele Sucesso! Eita, forra do pegado O rei, o rei, o rei Joga cegador Vai, caçador! Bora, galeguina, se encomenda! Bora, Daniel Miranda! Vem possuir! Bruno Reca! Requete! Olha o requete! Múnio C10 Múnio C10 Eu já chorei, já sofri Lembrando do nosso amor Vai chorar ali daqui O tempo não apagou Foi crescendo, crescendo E você sempre Pensando em si Mas como todo jogo Tem um perdedor Dessa vez eu me dei mal Foi você quem ganhou Foi a última cartada Desse jogo de amor Oh, 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 oh Ai como eu queria acreditar Que um dia a gente vai se encontrar Você vai dizer que ainda me ama Oh, 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 oh Se é um sonho, ilusão, eu sei Não dá mais Meu amor chegou ao fim Eu não volto Você machucou Feio meu coração E chega de chorar Chega de sofrer Eu viro o mundo Mas não volto Chega de chorar Confusão Confusão Chega de chorar Chega de sofrer Eu viro o mundo Mas não volto pra você Chega de chorar Por você O líder tá na rua Tá dum Líder dos cachorros Oxê Tá na rua da areia Bora, Tigrão Uau Bora, Vinícius O homem do cheque Abraza o Ajuro Bora, Júnior Gomes Um dos primeiros sucentos E o jogo misturou Com forró Pegador Os pegador Bora, Zói Rancho do forró Bora, Chinta Chamibina, Chamibina É o Japãozinho da Cachoeira Corta o Minel Levanta a mão pro céu E diga obrigado Eu tô solteiro Eu vou que te pega Levanta a mão pro céu Pode botar, chefe Eu tô nem a rio Olha, levanta a mão pro céu E diga obrigado Eu sou Tigrão Eu tô nem batelado Levanta a mão pro céu Vai, vai, vai Chama Qual é teu estado Qual é teu estado Civil solteiro Qual é teu estado Largado Qual é teu estado Qual é teu estado Civil de matelado Vai, caçador Levanta a mão pro céu E diga obrigado Eu tô solteiro Eu tô nem batendo Levanta a mão Eu tô solteiro Eu tô solteiro Vai, linda Levanta a mão pro céu E diga obrigado Eu tô solteiro Eu tô nem batendo Eu vou dar mão pro céu Diga obrigado Vai, Tigrão Minha mãe me perguntou Quando é que eu vou casar Sai pra lá, mamãe Vai, joga praga pra lá Minha mãe me perguntou Quando é que eu vou casar Sai pra lá, mamãe Vai, joga praga pra lá Vai, Anderson Levanta a mão pro céu E diga obrigado Eu sou o Anderson Eu tô nem batendo Levanta a mão pro céu E diga obrigado Filma aí, vai Derrama, derrama, porra Vai Eu quero ver essa toalha Essa merda do linda Levanta a mão E diga Passa a faca, dona faca Chama Nem os CDs Nem os CDs Ei, tá a putaria do cara Ei, o choro pega não é assim, meu amigo É loucura Sou o pré Forte, igaz Vai, vai, vai Forte, igaz Na praia do sol, viu Sou do paredão Na praia do sol, viu Sou do jazz Aprendei, Vinícius Olê Os quatro mandamentos pra você pegar mulher Os dez mandamentos de mastruz eu reduzi pra quatro Eu ajudei tu, raparinei Júlio, já Bem de nada Bora, forte, igaz No CDS Vou mostrar pra vocês Como é que é Os quatro mandamentos Pra tu pegar mulher O primeiro mandamento Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Vinícius disse essa da face No segundo mandamento A mulher ainda adora Tem que beber farra Jogar o uísque fora No TC Mas faça ainda Andando de carro importado Com Porsche na praia Anda Aí que tá fácil mesmo Vou mostrar pra vocês Elas ficam loucas Quando tu fala inglês One Two Three Tchuvai 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 Lida Tchuvai 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 Um alô desse tá faltando Um, dois, três Essa é a cara do líder Solta com o Rico Bora Bora Rodrigo, vai, 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 vai Supermatch Brasil Quero vencer no ganho de dinheiro aí Quero ver, viu, cara? Olha os alôs, não Solta de alô Tá bom, bora, quem não? Número C10, número C10 Solta com a data do povo Rico e gastar dinheiro É fazendeiro, é deputado Vira lá Veladeira, casa de maçã E sem instaça na garagem Mas pode lidar de luxo Amigo, joga um golfe Contra a pista de um puta Na Suíça, pagou tudo com Meu Américo Express Usa o carro e clara Só fuma o charro Master Drive é o melhor P-Drive no Brasil, cara Quero ver o pirão Lindo, tesão Bonito e gostoso Eu sei que não sou Mas tenho fama, carro Grande avião Dinheiro Atraia a mulherada Pelo cheiro John Walker Rolex Meio Camaro Lindo, tesão Bonito e... Sei que não sou E fama, carro Vista pro redondo E meu Camaro Vem meio Acabou, chefe Quem tem feio E não vem no fama, não Vista pro cheque Quer, quer comprar Quer comprar Não tem dinheiro Mas tem prazo Fala com o Vinicius do Cheque Chama Vai forte mais Forte ganha pra do só Acabando com tudo com o Chelsea Puxa Coca-Cola Pega o som nova Pega o som de elite, viu? Não E só se pagar Chega Bora, carro Nem o C10 Nem o C10 Bora, esquina Bora, Caidão Ô, Alainé Ô, Alainé Ô, Alainé Ô, Alainé Cadê você? Alainé Ô, Alainé O Fabrício Vai tomar o ganho CD Chama Ô, Alainé Cadê você? Alainé Não está Eu chamo quem é Adonis? Olga Ô, Olga Ô, Olga Olha os peitinhos Se balançando Vai Ô, Olga Ô, Olga Ô, Olga Vai, caçador Ô, Olga Olha os peitinhos Se balançando Vai Ô, Olga Seu tem É a história do pegador Vai contando o sucesso Vai contando Vinicius do Cheque Do rolo Pronto pra toda hora Você quer o quê? Diga que ele tem Prazo Ah, é pesado, né? Troca Troca Carlos Bora brinquei Eita, essa aqui me deu Fortinho no CD Douglas, pegador TVT Imoral, incrível Mundo CD Já foi o tempo que eu andava E de chanete Agora eu tô caminhonete Aro 20 Antigo ouro Só o ouro Com o santo opado lotado de piriguete Piripiri, piripiri, piriquete Piriguete Com o santo opado lotado de piriguete Piripiri, piripiri, piriquete Piriguete Santo opado lotado de piriguete Bora Bora, Bambes Bandeleu é o rei das passagens Esquina do Yame Bora, Peixão Vai, quem não rei Trabalho em ter pago é o salário por mês E final te paga a pensão pra três Meu celular não para as mulheres atrás de mim Fica aqui, Carlos Bora, Carlos Vai Chama Superbed Já foi o tempo Que eu vou ver se eu puxo pra menos 500 de carro aí Agora eu tô Coca deu mil já Coca cola e flecha dinheiro a mim Só compra com dois meios É Vai De piriguete Com o santo opado lotado de piriguete Piripiri, piripiri, piripiri De piriguete Com o santo opado lotado de piriguete Ae, aqui ó A gravação do churrasco Ok Bora ali, tá tudo ok Aí a mulher de Vinícius A mulher de Zé Ali, tá tudo de hora aqui Um abraço pra o índio É valor, você tem Ó, Vinícius Fato Mineiro Chama Uh Chuta Tá querendo o quê? Eu vou cair na bagaceira E hoje eu tô solteiro E vem comigo A noite Ô, Nex, tá ligado Vou ligar pro metal Avisa pra novinha Que eu vou pegar geral Tá querendo o quê, novinha? Tá querendo o quê? Bora, Recife Tá querendo o quê, novinha? Tá querendo o quê? Quero eu te ver Quero eu te ver Tá querendo o quê? Tá querendo o quê, novinha? Tá querendo o quê? Eu quero ela lá Nem o CDS Nem o CDS Só fica o povo mandou Depois de que eu cantou Superbê Vai pagar os uísque Ô, gossegador Eu vou cair na bagaceira E hoje eu tô solteiro Fica comigo Lembrar o ano inteiro O Nex tá ligado Vou ligar pra o antes Avisa pra novinha Que eu vou pegar geral Tá querendo o quê, novinha? Bota, 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 bota O MC, o pegador Bota, bota Bota, bota Tá querendo o quê, novinha? Tá querendo o quê? É isso aí, galera A nova geração É, bota, bota, bota É, tem que ser desse jeito Tem que se atualizar Doga, cegador Não é cantor É artista Conta piada Faz alegria Faz o pano rir Chora Pula Uh Carlo Doga, cegador Vai Bora, Fábio Maranhão Rio, mar Vai, Fábio Maranhão Mil, mil Bora, Peixoto O rei do Yami Bora, Donis E teu mag Bora, Dona Fábio Salva, lupa, ela Ninho C10 Tá tão quietinha Não vai mais, tá vendo que a voz é outra O clima é outra, Carlo Calor Superbete Quero ver o pinão, viu? E quem conhece essa menina Se surpreende quando vê Hoje ela Vai E mais, sou pagodeira Vai, caçador Tô contigo, hein? Ipiri, piri, piri, ex-guete Vai que o caçador jogou a vara Vai Ipiri, piri, piri Tchaca, tchaca, tchaca Puxa, coca, cola É um santinho É um santinho, mas tão vendo a hora E de soltar a piriguete Ex-guete Ipiri, piri, piri, ex-guete Irmão, tô comendo as carne que eu trouxe Tô comendo é nada Vem esse negócio em futuro Jogador Bate o jogo líder Bora, Vinícius do cheque Mas a danada Tá tão quietinha Não vai comer um pedaço de cara É um churrasco do pegador A danada Vai, quem não Bate o mara aqui Mas a A voz tá assim Porque eu tô comendo casa E quem conhece essa menina Se sube Ó o clima do ao vivo aí Hoje é o S.P.A E mais foi bagoteira Z.P.G. tá igual Beg e Rabelho Volta no Walter Ipiri, piri, piri Ex-guete 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 Tô santinha Mas tô vendo a hora E de soldar O rei da buampa Bora o Anderson Tá bom E é jogador Bora Fabrício O homem do Goiás Do chato Eita O outro pegou as piranhas Abriu as piranhas É Bora linda O rei das passagens Eu vou pro Brasil, hein Esquina do Yami Oi Yami Alô Fó 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 Estourado Eita Fofó Sai do beco O pegador tá chegando Bora Fó do Nair Isso é tua cara, uis Mais fã do que Adonis Chama É o Japãozinho da Cajueira Mundo C10 Mundo C10 Foi minha mãe Quem me criou Foi minha avó Ela não me deixou só Desde pequeno Ouvi ela falar Que há de estudo Para um dia se formar Quem dizia meu avô Ao contrário da minha avó Eu vi E faz o que melhor É porque as mulheres Tá aqui, pô Não é correr nu Fim de semana Fazer o que? Bebê Fudei carriar Eita Fudei não, caralho Isso é Vinícius Ah Vai, caça Fim de semana Fazer o que? Bebê Curti parriar E minha avó Todo tempo me ligar Eu tava lá zoando Agora não fora não Alô Vó 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 Estourado Vó Estourado Vó Estourado Eu lhe te mantelado Vó Estourado Vó Estourado Vai, gorila, sabendo Vó Vó Tá estourado aí Doga, cegador Bora E sabe esse nome que o Carlos botou aqui Carlos Freitas E ele botou todo ele Carlos Freitas Tá bom Bota nada no nascimento Amém Júnior Bora, creidinha Bora, que eu já tô querendo É mais Elas que iludem Quem me deu foi minha mãe Quem me criou foi minha avó Ela Eu me deixo só Desde pequeno Ouvi ela falar Eu fiz Para, Davi, me dê Ao contrário da minha avó Meu filho Faço o que é melhor Ele é pequeno Bora, tu mineiro André mineiro Meus parceiros É meu geré Fim de semana Eu e alguns de irmãos Mais uma vez Bora, Rodrigo É o mundo inteira É o grupo É o grupo Eu já peguei um agodinho Os caça-rape e a banguera Eu já peguei um agodinho Os caça-rape e a banguera Paguei sem beijar pra ela Paguei sem beijar pra ela Aqui tudo pegou Tudo As ratinhas As ratinhas É bom demais Vai Chama Vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa Não, mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão Que eu não deixo em casa Não Vai Tchaca 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 Vamos Eu disse Vai de busão Vai de busão Vai de busão Forte e gás Não deixa não Não, Forte e gás Não tá banho Só pode Aí chega no último A música E o alô rolando de graça Bora, Carlos Carlos Freitas Nem Carlos Supernova não Apesar que eu gosto Do Carlos Supernova Carlos Supernova Eu tô aqui, pô Nunca é swing Esquina do Yame E quando começa É loucura o TVT do pegador Swing da mulher Mundo C10 Eu sou meu pegador E eu sou namorado E eu chegando no forró Jogando só Do centro acompanhado Das meninas do meu lado Eu não sou de ninguém Eu sou caba safado Eu não sou de ninguém Eu sou caba safado E quando começa a dançar Ela se calou Ela se calou Oh, 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 oh Sou da brisaria Eu sou da guitarra Ei, 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 ei Gatinha, vem dançar com o pegador Ei, novinha Vem dançar com o pegador Ei, na litem Sou da brisaria É o som da guitarrinha, olha o solinho do Parinão Machedrive, o melhor p-drive do Brasil Esquina do Iame Guarda o Tio Mac É o Japãozinho da Cachoeira Bora, Tumigão Vai Oi, meu Pelé, seu TBT histórico, viu? Bora, Rei das Passagens Ô, Rassegador Chamando o Swing e Coca-Cola Esquina do Iame Bora, Peixão Nem o C10, nem o C10 Olha, se liga aí, negona, no que eu vou te falar Tapinha na tarraxinha, vem cá que eu vou te dar É uma dança nova que invadiu a multidão Chegou o pegador, quer som de paredão? Olha, se liga aí, negona, no que eu vou te falar Tapinha na tarraxinha, vem cá que eu vou te dar É uma dança nova que invadiu a multidão Chegou o pegador, quer som de paredão? Se ligou, mamãe, se ligou Ô se ligou mamãe, ô se ligou e arrochou Ô se ligou mamãe, ô tapinha, ô tapinha Ô tapinha, tapinha, ô tapinha Ô tapinha, tapinha, tapinha na tarraxinha Ô swing medonha, bora chumar Que aí não, feio, cloro Fato Mineiro Bora, Davi Mineiro André Mineiro Eita, que pesado, viu? A melhor do que o Banca Gaspé Olha, se liga aí, negona, no que eu vou te falar E tapinha na tarraxinha, que vem cá que eu vou te dar É uma dança nova aqui Bora, Donis Bora, sulamita aí, vai É só no verão Se liga aí, negona, no que eu vou te falar Anudar o TV, chegou pra netona Eita, que sentiu o cheiro da lama, que da lama Vai! Ô se ligou mamãe, ô se ligou e arrochou Se ligou Puxa meu menino Ô se ligou mamãe, se lig... Cala! Vai! Vai, vai Ô tapinha Tacataca, tacata, tacata, tchata, tchata Ô se ligou, maninha Tapinha, tapinha Tapinha na tarraxinha Tapinha, tapinha Ô se ligou Ô tapinha, tapinha Tape na tarraxinha Tabinha Vai, forte gás Ô tapinha, tapinha Tapinha na tarraxinha Tapinha Bora brinqueiro, Primo Rico É o japonzinho da Gajueira Lida O homem solteiro tá acabando com tudo Você que quer gastar, acabar com tudo Raparigar, encoste em Adonai Mais um da história do pegador Ô farra pegar de redor Manda as histórias TBT histórico Tchaca, 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 tchaca Chama, junta Bora fatigar aí Minho CDs, Minho CDs Bora carinho Eu era mala Que saiava por aí Que era ricão, gostosão Cheio de carrão Ia pra farra E dava uma de pleba pra mulher Tirava onda, meu irmão Eles só tomavam isso Da pintada e baralho Sem vela, gelo e portado E de ouro era o cordão Só queria gastar massa Pra chamar muita atenção Carria lotado Fazer caixão Vai Coca-Cola Vacilou Tava charlando Cune eu Com a prechação do É um bocado E com a prechação do É venda É xixi da cebola E assim O povo gosta da faropa Meu povo quer ver a faropa Se ferrou Vai que a alegria Se encomenda E vai a pé que eu vou de cal Vai a pé que eu vou de cal Vai otário Tchuuu Tchuuu Vai otário Vai a pé que eu vou da lancha Vai a pé que eu vou de cal Vai a pé que eu vou de cal Júnior E vai a pé que eu vou de cal Vai vai Júnior Mas eu Na hora eu passo em cal Vai otário Ele era mala E salava por aí Que era rir Vai gordinha Sabendo Ia pra parra E dava uma de play Vai pra os alô É alô demais É o meu pix Ele só tomava ruiz Tá pintado em barulho E seu relógio era importante Só que vai líder Ó líder aí Ó vivo líder Ó líder aí galera dos colchão Vai E vacilou A Blitz cegou Tava charlando Olha que a prestação do carro Se ferrou Rodrigo Novaes Quem é esse aí? Vacilou Vai Rodrigo Novaes É rico, é rico Que a prestação do carro Se ferrou Master Driver O melhor pin drive do Brasil Vai a pé que eu vou de cal Vai a pé Master Driver E vai a pé que eu vou de cal Vai a pé Uh, uh, uh Vai a pé que eu vou de cal E vai, vai Dunes Vai a pé que eu vou de cal Vai Olha Dunes Tá ao vivo aí no dia Dunes Tá ao vivo do Pegador Estourou, estourou Uh É comprar carro novo Zero importada Pronto de entrega No cheque Na conversa Finício O bad boy Pá, 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 pá Fora Dunes Superbete Brasil Melhor banca do Brasil Nem os CDs Nem os CDs Número um O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Vamos lá Música Nem o C10, nem o C10. Música 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 Música